A última coisa que vocês vão esperar é o que vocês vão esperar. A última coisa que vocês vão esperar é o que vocês vão esperar. A última coisa que vocês vão esperar é o que vocês vão esperar. A última coisa que vocês vão esperar é o que vocês vão esperar. A última coisa que vocês vão esperar é o que vocês vão esperar. A última coisa que vocês vão esperar é o que vocês vão esperar. A última coisa que vocês vão esperar é o que vocês vão esperar é o que vocês vão esperar. Será que eu consigo... Ok. Assoviar para afastar o inimigo e dividir o grupo. Segura o T para assoviar. Não era bem o que eu queria, como eu falei para vocês. Eu não sou o rei, né? Mas está ok. Será que tem mais alguém por aqui? Posso pegar aquela shotgun, mas por enquanto não. Tem gente vindo aí, velho. Não está gostoso. Os caras morrem bem tranquilamente, né? Caralho. O cara definhando aqui no chão, velho. Tem mais dois caras ali do outro lado. Olha o Head Glitch aqui. Cadê? Cara, a movimentação é muito boa. Estou curtindo muito. O cara está aqui, olha. Ele vai dar a volta. Ah, quis dar um Headshot, mas não rolou não. Lá na frente tem mais um cara. Relâmpagos. Estou ligado que dá para fazer isso aqui tudo stealth. Beleza? Na cabecinha, mano. Na cabecinha. Pô, cara. Cadê? Cadê o que me interessa? Estou jogando o jogo só por uma coisa. As Playboys. Tem um cara lá na frente? Eu vou atrás dele. Não! Não! Cara, você notou o que você fez, seu idiota? Queria só te... Nossa, velho. Que cara burro. Eu só ia desmaiar ele na porrada. Olha como eu sou bom. Mano, eu sou muito bondoso. E eu acho que os caras ali da frente, por exemplo, esse aqui da minha direita, ele não me viu ainda. A... Que isso? Ai! Não, eu. Nossa! Calma aí. Pô, cara, eu não gosto de matar os negras. Mas paciência, né? A vida tem dessas. Vamos nessa. Calma aí que tem alguém atirando em mim e eu não estou vendo o cara. Oh, mano. De shotgun. Tão longe. Aí não. Aí é amador, porra. Aí é muito amador. Inclusive aqui. Vou pegar uma shotgun. Vou jogar com uma arminha diferente, vai. Cadê? Ai! Ué? Cara de tranquilaço e tal. Eu não tenho a mão. Vou pegar uma arraba. Pô, cara. Ah, que dor, velho. Ae... Que dor, velho. Defina, motherfucker. Eu sou fã de Shotgun, desde quando elas existem. Cadê esses caras? Ah, tem um bunker ali, né? Posso entrar aqui? Eu posso usar isso aqui, eu não sei pra que serve. Tá bom. Dei um tiro nela. Aqui vai ser melhor eu pegar essa arma. Reloading! Quero tanto acertar tua cabeça? Será que eu vou conseguir? Já vi que não. Já vi que sim. Vamos aí, fião. Pô, cara, bem tranquilo. Tá fluindo. Só tô com medo... ... disso. De sair do cover e os caras me acertarem. Péssima hora pro reload, hein? Eu gosto disso. Olha lá. Posso fazer uma boa aqui? Aqui dentro tem alguma coisa, eu vou meter o pé. Eu vou meter o pé. E aí, irmãozinho? Você me matou quando você teve a chance, assalto! Tá na hora de dar adeus. Motherfucker. Fala-te! Eu vou a nenha matar! Fala-te! Você fez um grande erro em ir atrás da roda. Não! É um grande erro em ir atrás da roda! A roda! A roda! Fala-te! 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 O homem que você está falando me levou pra mim quando eu não tinha mais para ir. Você... É nada melhor do que você! Motherfucker! Motherfucker! Boss! Que isso? O negrinho. Oi, negrinho. Você não pode pegar o chão! Você fucking cara! Você não pode pegar o chão! Fale-te fácil! Fale-te fácil! Fale-te fácil! Ele me mantém lá dentro. Ficou-te lá dentro. Dia e noite. Me amei. Me amei. Me amei. Eu me amei, mulherfucker! Você e sua família toda! Você está morto! Ele está morto! Ele não pode te machucar mais. Está terminado. Está terminado! Isso nunca vai ser terminado. Pajam! Pajam! Sério? Beleza. Mirar molotov. Segure G. Arremessar. Solte o G. Cancelar. Pressione o Q. Selecionar equipamento. Pressione Z. Ah, olha lá. Canto de ferro esquerdo. Deve estar atrás de mim. Isso aí. Chuva? É disso que eu estou falando. Falou! Bom, tem uns mano ali que flitou, né? Ai, que isso? Beleza. A nossa vida volta bem de boa. Ai! Foguinho! Esse mano aqui, velho. Eu acho que esse aí se deu mal, hein? Tem um cara ali ó, se liga. Morre! Galera, estou ficando sem bala. Estou ficando com medo. Caralho! Objetivo atual. Não morra! Cara, quem está aqui? Ah! Esse aqui vai morrer no soco. É isso aí. Bom demais! Vou trocar de arma. Beleza. Nossa, um 3-8, que fera, velho! Você está malouro, hein? Tá, nós temos o objetivo ali para o canto. Oh, cadê nosso primo, velho? Inclusive! Vagabundo Mano, vocês notaram que vocês erraram todos os tiros Vocês são terríveis Calma aí, deu ruim Ah Que isso Motherfucker Corre Ai, minhas perninhas Posso tentar ficar mais de longe aqui, talvez Calma aí, velho Tenho que ficar muito tranquilo aqui, porque senão eu vou morrer Ai, 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 ai Beleza? Eu acho que eu dei um tiro na cabeça do cara Deu ruim, né, amigão? Deu ruim, né? Cara, que doido, velho O jogo é muito maneiro Voltar pra... Voltar pro 3-8, porque é nóis Vi que tem um cara aqui na esquerda Doeu? Doeu ou não doeu? Cara, e tem mais um maluco lá na frente Cadê ele? Tem um lá na frente, tem um aqui, ó Vem de boa, velho Vem de boa, velho Vamo bem de canto Dead Péssimo cover, brud Que? Se esse cara não morreu, eu vou dar um ataque Morre, lixo Nice Fiquei sem munição da pistola, mas por enquanto tá tranquilo C Injeção de adrenalina, pressione C Tá bom Me fudi legal Olha o cara defiando aqui, velho Vamo por dentro aqui mesmo, vai Me ferrei legal Eu acho que dá pra pegar mais adrenalina aqui, alguma coisa assim Adrenalina, né? Sim, dá pra pegar Ótimo Boa noite Boa noite, tudo bom? Ô, você vai deixar eu entrar no carro ou não vai? Dirige até o Samy, isso tá bom, velho Cadê meu primo? Eu não lembro do meu primo Jogos explosivos para destruir carros em perseguição Tá bom Que louco, né, cara? Vamo chegar lá em tempo recorde, mano Sem bater Sem ninguém que eu já matei, né? Sem ninguém que eu já matei, né? Mas Popsy... Eu não sei Às vezes eu acho que ele perdeu o gosto dessa coisa Só que o homem não se torna para a bomba não significa que você perdeu algo Eu sei, só me faz perguntar o que acontece depois, sabe? Não, eu não sei Explica pra mim Não importa se é uma bolha ou a mão de Deus Nós todos vamos em algum momento, certo? Eu acho Mas, Ellis, nós não precisamos falar, mas... Eu espero que o Popsy desligue os dois de nós Mas, se ele não Eu não sei O que o diabo está na rua E o diabo está na rua E o diabo está na rua E o diabo está na rua Você está maluco, velho Que freio é esse? É, mas isso não é algo que nós temos que se preocupar agora Então, acolha-lo com os seus grandes planos, ok? Sim, ok Opa! Não, é o meu carro, é verdade Puta, estou triste Achei que era o carro dos caras, mas tá bom Olha esse freio Oi, gostosa Será que tem como a gente pegar umas primas nesse jogo? Assim, só perguntando mesmo Só perguntando Só para saber, galera Duzentos e poucos metros Bem tranquilo Bem pertinho, né? Tem que tomar cuidado só com a polícia Eu estou olhando o minimapa direto Quero evitar a fadiga com a polícia, cara Atrapalha muito Muito, muito, muito Quanto menos a gente se envolver melhor Querida Cheguei Do outro lado aqui Que louco, velho Tá amanhecendo Vocês tem noção disso? Iê, tia Eu posso Chegar aqui Isso é um carro? Não Volta 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 pro carro Ai Ai meu Deus Que burro Tá bom Agora sim Ele vai até ser automático inclusive Fera Uma coisa que que o Lencon não compreendeu Ou talvez não queria compreender É que mencionar Que para um homem como Sammy Tem sempre mais Hasteis Se não tinha alguém que irá Seguindo por Sammy Então tem alguém outro Que torne ele Para uma situação ruim Não ia acontecer. Não ia acontecer. É isso aí. Banking ended up working for Salmarcano. Você estava certo sobre aqueles Haitianos estarem deslados por aquele salmão. Eles não irão nos preocupar. Foi um erro que estava sentindo você lá. Eu deveria lidar com meu próprio negócio. Isso não é diferente do que eu estava fazendo antes de sair. Você provavelmente não sabe isso. Mas toda noite na televisão, logo após as notícias, eles mostram os nomes de outros garotos mortos lá no Vietnã. Estarei sentindo na cozinha, com o café, assistindo essa lista, se perguntando se hoje é o dia. Eu finalmente vejo seu nome. Mas você nunca fez. Nada aconteceu para mim. Só tem muita sorte na rua. Então, o que nós vamos fazer sobre o Marcano? Ele tem dinheiro de uma maneira ou outra. A loteria vai ser suficiente para cubrir? A loteria? Não. Não. Mas Sal calledi um pouco antes. Quer que você conheça ele no clube. Dizem que ele tem algo no trabalho. Dizem que ele tem algo no trabalho. Dizem que tudo entre nós. Apenas que os negros vão estar lá para ajudar. Eles não gostam. Mas eles não vão dizer não para o Sal Marcano. Dizem que você tem que vir aqui e você tem que vir aqui. tudo bem. Tudo bem. Eu sempre queria ver o dentro desse lugar. Você precisa fazer o que o Sal Marcano. Sim? Por todos os nossos. Sim, senhor. Agora é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Mafia 3. Beleza? Um grande abraço para geral. Valeu, falou, fui. Tchau.